A Montenegrina Cíntia Freitas está lançando o livro de receitas vegetarianas chamado É Festa. Doces e salgadinhos saudáveis são ensinados na obra que foi completamente produzida pela escritora, desde o desenho da arte da capa até a escolha das receitas. No último dia do mês de outubro, foi o lançamento dele online, comecei as vendas online, daí agora no dia 18 de novembro, aqui em Montenegro, a gente vai fazer um workshop de lançamento desse livro, vai ter em Santa Cruz também no dia 24, e no dia 7 de dezembro vai ter um happy hour na Livraria Intelectual com o lançamento do meu livro de mais alguns autores aqui de Montenegro. A ideia do livro surgiu a partir de festas que Cíntia preparou na sua casa, e os amigos gostaram tanto das comidas saudáveis e saborosas que pediam as receitas. Nas festas aqui de casa, aniversários, enfim, o pessoal sempre curtia as coisas que a gente fazia para comer, e sempre vinha aquela pergunta, tipo, como é que é feito? Me passa receita, né? E também, como eu tenho outro livro de culinária, que era mais de receitas do dia a dia e tal, conversando com as pessoas que compraram e tudo mais via essa necessidade de receitas para esses momentos, porque normalmente nos momentos de festa são receitas, digamos, mais calóricas, com muito açúcar branco, que não são lá muito saudáveis, muito industrializadas e tal. Então, vendo que faltava um livro nessa área com receitas direcionadas só para festa, nasceu o E-Festa. O lançamento do livro vai acontecer dia 18 de novembro, sábado, das quatro da tarde às sete da noite, no Espaço Complementares, em Montenegro. O evento vai contar com uma oficina teórica e prática de quitutes vegetarianos para uma festa saudável. Inscrições pelo telefone 998-2401-37. Bom, quem quiser adquirir o teu livro, onde que pode achar? Então, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu envio para qualquer lugar do Brasil, é só me passar o endereço, e pode entrar em contato também pelas mídias sociais. Eu tenho o Insta, que é Cozinha Integral, o Face também, Cozinha Integral, então é só entrar em contato que eu envio.